Vem fazer um café comigo. Tem uma frigideira, vou pegar o ovo aqui, vou passar um pouquinho de gordura, tanto faz a gordura que é, para não crudar. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um emelete de porvilho, tanto faz se é azedo ou doce, o que você tiver em casa. Um ovo, é bem rápido e é gostoso. Isso pode ser para café, para janta, até para o almoço, eu já fiz, se eu chegava em casa e estava com pressa. Sala é a gosto. Uma colherzinha pequena de porvilho. Enquanto que a frigideira esquenta, você já tem tudo pronto. Agora, se você não quer colocar outro sabor, já pode colocar na frigideira. Mas como ali em casa, o pessoal gosta de legumes. Aqui eu piquei cebola, eu pego uma colherzinha de cebola, eu sempre digo, coloca o que você tem em casa. Uma colherzinha de tomate, tem um pouquinho de pimentão, cenoura lavada. Mas, se você não tem nada disso em casa, só pode ser ovo, sal e porvilho. Um pouquinho de orégano e frango. Mas, se você quer colocar presunto, que você tiver. Se você quiser colocar um queijo, também pode, que é muito bom. Olha só. Olha só. Agora, eu vou ter a mão ali dentro. Se o seu ovo é bem grande, você pode fazer duas vezes. Se ele é pequeno, que nem o meu, vai numa vez só. Olha só como é rápido. Como a frigideira tava quente, vai bem rápido. E aí, vamos lá. Olha só, agora eu já posso virar, né? Virei como isso é rápido. Agora só precisa colocar um pratinho. Pronto, meu café da manhã. Espero que você gostou e também faça.